Eu ouvi um som que vinha do céu sem saber quem me chamava Foi quando vi a lua sorrir dizendo que alguém me amava Eu fiquei feliz com esta mensagem Sorri para aquela miragem Fiquei feliz Quem me respondeu foram as estrelas Que se juntaram de forma de gente Era um homem num casaco azul de peixe Escondido num sentimento ardente Eu fiquei feliz com esta imagem E sorri de volta para aquela miragem Quis saber quem me procurava Quis amar quem me amava Fiquei feliz Fiquei feliz Pedi à lua Que o trouxesse até mim Queria que eu soubesse o quanto tenho esperado E num tapete mágico chegou O meu amado Mas foi quando de repente Outro som veio do céu Era a chuva que dizia Que afinal amor não havia O casaco de penas esvassar Não passar E um doce sonho azul Só quero casar por amor Ninguém me pode obrigar Meu pai vai ter que aceitar Vou conseguir Vou ser feliz Mais feliz Mais feliz Mais feliz Then feliz 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 Muito obrigada. Olá, olá, olá. Bom dia. Obrigada. Por ouvir você aqui. Muito obrigada. Olha só. Muito, muito obrigada. Muito obrigada. Olha isso. Ora, isso era. É, ouvimos o sonho azul, não é? É verdade. Este sonho é o quê? Este sonho faz parte do musical O Aladim. Ah! Que me vão poder ouvir a patinar ao mesmo tempo. Extraordinário. No gelo. Música do Tiago Isidro e letra do Paulo Sousa Costa. Que é um prazer para mim muito grande. E está a estudiar em breve ou não? Sim, 14 de novembro. Sim, senhora. Convido-o a todos, que é um musical muito bonito para o Natal, para toda a família.